Recentemente, o pastor norte-americano Howard John Wesley disse à sua igreja, numa atitude muito corajosa, a seguinte frase Eu estou cansado em minha alma e distante de Deus. Um pastor disse isso com bastante ousadia, porque não é fácil falar isso diante de sua congregação, que o tem como referência. E nós temos visto notícias recentes de suicídio de pastores. Por que isso tem acontecido? Eu gostaria de fazer apenas algumas conjecturas, porque não se trata aqui de uma fala fundamentada em artigos científicos ou em pesquisas a respeito do assunto, Mas acredito que existem algumas hipóteses bastante razoáveis que nós devemos levar em conta. A primeira coisa é que a depressão tem sido um mal cada vez mais crescente no nosso tempo. E pastor é gente como qualquer outra pessoa. Por mais que muitas pessoas achem que o pastor é diferente, que ele tem uma estrutura física, psíquica diferente, ele é uma pessoa como qualquer outra. E nós sabemos que a depressão, dependendo do nível em que ela atinge uma pessoa, ela pode funcionar, comparando grosso modo, como um rolo compressor. Ela esmaga uma pessoa, e ela não toma conhecimento se a pessoa é rica ou pobre, se ela é pregadora ou não é, se ela tem títulos acadêmicos ou não. A depressão é totalmente democrática. Ela não respeita ninguém. E algumas pessoas muitas vezes acham que estão imunes a isso, e de fato não estão. Existe uma outra questão que eu gostaria de trazer, que é o discurso que nós temos em muitas de nossas igrejas. Quando uma pessoa está doente, uma pessoa está passando por uma enfermidade física ou mental, psíquica, como a depressão. E muitos pastores, muitas pessoas na igreja dizem, não, Deus vai te curar, Deus vai trazer a solução para você. Eu, uma vez, fui visitar uma criança no hospital e ela tinha sido desenganada pelos médicos. E nós oramos por ela, a igreja orou por aquela criança, e um determinado dia eu fui visitá-la no hospital. E deram para aquela menina, não sei se deram para ela, mas estava ali perto dela aquela caixinha de promessas que tem no meio evangélico, um monte de referência bíblica, e aquela criança me mostrou um caderno em que ela tinha anotado várias passagens da Bíblia. E eu notei que ela tinha anotado aquele versículo do livro de Tiago, que fala, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, eles vão orar e o doente vai ser sarado. E aquela criança começou a me mostrar aquele caderno e pedir algumas explicações para mim sobre o significado dos versículos. Eu confesso a vocês que se ela me mostrasse aquele versículo de Tiago que fala da cura, e eu estando ali diante de uma criança que estava desenganada, eu não ia ter coragem de dizer para ela, não, você vai ser curada, porque eu não posso garantir isso, eu não poderia garantir isso. E de fato aquela criança veio a falecer, de forma que muitas vezes nós achamos que só porque nós queremos que alguém seja curado, esse alguém será, quando nós pensamos assim, nós estamos enganados. Muitas pessoas são curadas, eu creio que às vezes Deus intervém, mas nem sempre, nem sempre Deus intervém. E nós temos que ter humildade para reconhecer esse fato. E esse discurso nosso de que Deus sempre vai curar, Deus sempre vai curar, Deus sempre vai curar, muitas vezes ilude algumas pessoas, e essas pessoas acham que por serem cristãs, por terem um compromisso com Deus, Deus sempre vai interferir ou fazer um milagre. E nem sempre isso acontece. Existe também uma certa falta de reconhecimento na igreja, de que a solução pode vir de outras fontes, que não a oração diretamente, que não uma revelação de que Deus vai fazer isso ou aquilo. E muitas vezes a igreja acaba deixando de reconhecer que a medicina pode ser um instrumento de Deus indireto, com a seguinte mentalidade de que todo conhecimento vem de Deus. E com essa, de certa forma, com essa arrogância, nós muitas vezes acabamos menosprezando uma solução que vem da medicina, da ciência, e achamos que porque somos cristãos, estamos próximos de Deus, em tese, muitas vezes não estamos tão próximos assim, que Deus sempre vai nos dar a solução que queremos por meio da oração. Existe também um certo preconceito, na população em geral, e no meio cristão também, contra a psicologia e principalmente contra a psiquiatria. As pessoas têm a ideia errônea de que se você procurar um psiquiatra é porque você está louco. E esse é um erro, né? A psiquiatria é uma área da medicina, assim como é a cardiologia, assim como são as várias especialidades. Então, se um, às vezes, um pastor, um cristão, está com um problema cardíaco, ele procura um cardiologista, mas se ele está com um problema na mente, ele tem um certo preconceito e acaba não buscando ajuda. E nós precisamos quebrar essa mentalidade, porque as pessoas estão literalmente morrendo. Pessoas estão tirando suas vidas, em geral, na sociedade, mas aqui eu estou falando especificamente de líderes religiosos, de pastores, que acabam não reconhecendo que precisam de ajuda e são vencidos pelo seu preconceito. Existe também entre nós aquela mentalidade de que o pastor é um super-homem, que ele não pode ter fraquezas, por mais que isso não seja dito explicitamente, está implícito na mentalidade das pessoas que o líder, ele não pode demonstrar fraqueza e se ele tiver com uma fraqueza que está limitando, como a depressão faz com todo mundo, ele não é um bom pastor, ele está em pecado, ele não ora direito e assim por diante. Então, nós precisamos quebrar também essa mentalidade. O pastor é uma pessoa como qualquer outra, ele adoece como qualquer outra pessoa, ele tem um cérebro que pode estar faltando uma substância química ou ele pode adoecer por outras razões. E, por último, eu acredito que a forma como as denominações cristãs funcionam, imprimindo, muitas vezes, um ritmo de trabalho maluco para a sua liderança, coopera para que essas pessoas cheguem a um nível de desgaste enorme, percam a vontade de fazer as coisas, e, muitas vezes, isso desencadeia em consequências piores. E, além disso, as denominações cristãs, na maioria, se não todas, não estão preparadas para lidar com o problema, não estão preparadas para encarar a questão de um outro ponto de vista fora ou além da teologia, ou junto com a teologia, com a ajuda das várias ciências, no caso da psicologia, da psiquiatria, e, com isso, achando que aquilo que sabemos dá conta de tudo, acabamos sendo derrotados muitas vezes. pensem nisso, é um assunto muito sério, é muito sério para a gente ignorar e simplesmente continuar fazendo as coisas da mesma forma. Um abraço.